Olá, você já ouviu falar sobre piperina? Piperina é um constituinte da pimenta preta que faz com que a absorção dos nutrientes no seu intestino é melhor. Isso é muito usado em alguns procedimentos terapêuticos. Por exemplo, se você vai usar a cúrcuma em cápsula, geralmente se coloca uma piperina junto. Tem alguns outros nutrientes também, alguns outros tratamentos terapêuticos é usado a piperina junto com os nutrientes, seja eles vitaminas, minerais ou qualquer um fitoterápico para melhorar a absorção, o índice de absorção ser melhor do que os demais. A piperina geralmente é utilizada para isso e ela está na pimenta preta, só que não adianta também você sair por aí comendo pimenta preta torto e direito, como a gente fala aqui em Minas Gerais, que não vai resolver o problema. Geralmente isso é usado aí na dosagem de 5 miligramas juntamente com os outros princípios ativos que são administrados terapeuticamente. Uma outra substância que é muito interessante, que o pessoal também sempre usa para melhorar a absorção é o DMSO, que é o dimetil sufóxido, também é usado para isso. Quando o dimetil sufóxido é usado de forma cutânea, externamente, para servir como um carreador de substâncias sobre a pele, ele faz com que a pele absorva mais facilmente e com mais profundidade os princípios ativos que estão sendo colocados sobre a pele. Isso é uma forma muito interessante também para ser usado, no caso o DMSO, com os óleos essenciais, porque você vai ter um poder de penetração maior com o DMSO do que somente com o óleo essencial em si. É claro, existem outros óleos essenciais que também são bons carreadores para que a absorção na pele seja muito interessante. Mas eu comecei falando sobre a piperina e sobre o poder que ela tem para que você aumente a porcentagem de absorção de alguns nutrientes, de alguns princípios ativos que são usados quando você usa uma substância oral. Esses macetes e esses segredos são usualmente usados e indicados por terapeutas experientes, juntamente com todos os procedimentos que são tomados e também com as fórmulas e tratamentos terapêuticos que são indicados. Isso você não aprende em qualquer esquina, isso você não aprende em qualquer vídeo, e para você aprender isso com mais profundidade, essas técnicas, esses segredinhos de terapeuta mais facilmente, com um poder de conhecimento muito maior, é muito interessante você fazer um curso específico, você fazer um curso relacionado ao que eu estou acabando de falar para vocês e muito mais do que isso. O curso de Naturopatia da Indústria da Saúde Brasil, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, entrega para você todos esses macetes, todas essas técnicas, esses segredos e muito mais, são mais de 1.800 horas, aula de curso. Você vai aprender mais de 20 técnicas terapêuticas, complementares, alternativas, para você usar em você, para você usar nos seus clientes pacientes, na sua família, nos seus parentes, ou seja, primeiro você vai aprender a cuidar de você, para depois você cuidar das outras pessoas, porque a naturopatia é uma profissão, você pode se tornar um profissional da área da saúde natural. Aí você pode perguntar para mim, mas Pedro, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar início a esse curso? Com esse problema que a gente está enfrentando nesses últimos tempos de pandemia, não tem nenhum problema, as aulas são online, você vai fazer tudo aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Outra coisa muito importante, as aulas são ao vivo, isso significa que ao mesmo tempo que você está tendo a aula com o seu professor, isso é em tempo real, você pode interagir com ele, você pode conversar, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, isso tanto com o seu professor, como também com os seus colegas de classe virtual. Esse curso é muito interessante, porque você vai se tornar um profundo conhecedor das terapias alternativas complementares. Fitoterapia, que são as plantas medicinais, dietoterapia, você vai aprender a usar os alimentos a seu favor para promover saúde. As panques, que são as plantas alimentares não convencionais, que têm um poder de nutrientes, uma carga de nutrientes muito grande, onde você vai aprender a utilizar. Você vai aprender a usar os óleos essenciais também para promover saúde, você vai aprender a fazer tintura de plantas, a maneira adequada de fazer os chás e os usos adequados de todos esses componentes. Fora essas disciplinas, fora essas terapias que eu acabei de falar para você, você tem auriculoterapia, iridologia, geoterapia, introdução à medicina tradicional chinesa, são muitas as disciplinas nesse curso. São mais de 1.800 horas de aula. No final desse curso, que tem uma duração de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. Você pode ter a sua própria clínica, você pode trabalhar em clínicas particulares, você pode trabalhar em resorts, spas, você pode promover palestras, você pode ser um palestrante, ou quem sabe você pode ter a sua loja de produtos naturais. Não tem nenhum problema. Você não precisa também ter cursado uma faculdade, ter um curso de graduação para você fazer esse curso. Não, porque ele é um curso de extensão acadêmica. Você pode tranquilamente fazer esse curso, iniciar esse curso, e no final de dois anos, você vai se tornar um tremendo conhecedor das terapias naturais, podendo atuar nessa área como um terapeuta. Frente aos problemas graves de saúde que a gente está passando no mundo inteiro, é muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde primeiramente. No que diz respeito, por exemplo, ao sistema imunológico, fortalecer o seu sistema de defesa para você estar imune às doenças, para você estar preparado para se alguma doença te acometer, o seu sistema imune vai poder responder à altura e te livrar de várias complicações. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes esse curso. Lembrando, a Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ela tem como objetivo formar profissionais que atuam na área da saúde, nas terapias complementares alternativas, usando métodos naturais.